Hoje eu aveio e eu tava com saudades, me abandonando, né dona Sandra? Quando eu tô de mau humor eu não vejo. E tem mau humor, eu nunca te vi de mau humor. Sim, mas aqui, né? É, porque tu não veio. Sandra, muita novidade hoje. Muita liquidação, né? Coisa boa, né? A loja tá em liquidação. A loja tá toda em liquidação. Como eu disse há 15 dias atrás. Menos tu. Menos eu. Não, a loja tá em liquidação, né? Pra fazer as compras do hora pro verão. Claro, mas são tudo peças que agora nessa meia estação. Sim, e são perfeitos. Eu trouxe exatamente meia estação. Claro. Porque isso daí tu pode usar até na praia. Eu já adorei isso aqui. Esse casaquete. Ele é um colete, né? É um colete reversível, Sandra. Olha que amor, gente. A gente pode usar da parte das extreminhas. Ou listrado. Ou listrado. Isso daí bota uma camisa, uma segunda pele até e fica bonito, né? Não, super bom também pra usar por cima de um abrigo, uma calça de abrigo. Sim. Não é com a regata. Lembrando assim, ó, gente, que a Sandra tem masculino, feminino, né? E tem os chinelinhos, né? Os chinelinhos também. E os copões. É, o robinhozinho. Olha aqui, olha que amor. Olha que graça com esse babadinho. Não, e esse tom de azul, tom mimo, né, Sandra? E essa bisco lá entra, olha que delícia, né? Não, a gente até nem fala, porque as tuas peças todas são maravilhosas. É gostosa, tu coloca no corpo, tu te sente bem. É verdade. Olha esse aqui, ó. É a mesma coisa. Olha que amor. Não, e olha que amor a calça. A calça. Ela tem o mesmo desenho aqui das borboletinhas. Olha que bonitinho. Né? Não, ele tá um doce esse aqui, né? Uma gracinha. Que bonitinho, hein, Sandra? Mas deixa que eu boto aqui. Aham. Vamos botando pra cá, que eu acho que é mais fácil. Esse daqui é um tipo de um abriguinho, olha que amor. Olha a calça, gente. Na calça. Ó, ela tem essas listras laterais, no verde, menta e no rosa. Olha que amor. É. Então, uma graça. A pessoa fica direitinha. Esse aqui eu amei, ó. Esse daí é uma cor só. Olha que bom. Mas ele tem essa rendinha aqui, ó. Não, e olha o detalhe no bolso. Ah, tem mesmo, ó. Ele tem um bolso faca e a mesma renda que tem em cima tem no bolso. Olha que bonitinho. Tem no bolso, é. Esse daqui também eu acho um amor, ó. Olha o detalhe aqui do cinto. Ó. Eu trouxe, a maioria, tu viu tudo em azul. Isso tá tudo azul, né? Tá tudo azul. Tá tudo azul, mas é. Também é viscolaica, né? Super usável também, não é, Sandra? Ó, com a listra lateral. Adoro essa listra lateral. E tem ali o punhozinho. Olha que bom. Na calça. Ai, muito bom esse aqui, né? E daí a pessoa pode botar uma regatinha. Uma regatinha. Uma regatinha pro baixo. E tá pronto. Que fica mais... É verdade. Mais verão, né? Não, e super usável, não é, Sandra? E gostoso. E que é uma moletinha? Não sei, é uma mais encorpada, né? Que coisa mais gostosa, né? Parece uma viscolaica, mas... É um moletinho, eu acho que ele é mais duro, né? Ah, esse aqui tá tão macio. É macio, gostoso. Eu não sei, porque tem tanto tecido novo, que eles dão os nomes e a gente acaba não sabendo. Não, olha esse que usável. Vamos botar aqui. Esse aqui, eu acho maravilhoso. Maravilhoso, né? Isso, ó. Esse a calça é mais justinha? A calça é uma calça tipo fusu, é essa? Ah, mas ela também é soltinha. Olha que amor, gente. Não, bonito é o manga do... O detalhe dele. O detalhe da... Vamos mostrar aqui. Olha que lindo. Essa renda. Olha aqui, ó, gente. Essa renda com... Olha, ela é vazada, ó. Com cor de beira, né? Tá uma graça, Sandra. Muito bonitinho. E macio. E macio. E o abriguinho, último abrigo, esse aqui. Eu já tinha mostrado, eu acho, outras vezes. Não, eu acho que esse aqui não veio. Não, né? Também um abrigo, ó. Olha que amor. Um xadrez. Eu adoro xadrez. Xadrez de estado bolinha. Eu amo de paixão, né? Tá, e lá também, pra quem quiser comprar peças mais grossinhas, também tem, né, Sandra? Eu não trouxe, porque agora já... Claro, mas a loja tá toda em liquidação. Tá toda em liquidação. Tá, menos as meias, né? É, menos as meias, né? Sim. Mas o resto tudo... Mas masculino, feminino, os chinelinhos, os roupões, tem que fazer... Dá pra fazer a festa, né? Dá, tá. E pode parcelar também, né? Claro. Pode parcelar. E não trouxe camisola agora, mas tem as camisolinhas também, que fazem... Às vezes são até a mesma padrona da gente, né, Sandra? É, né, é. Daí fica bonitinho. Então, Sandra, tese. Só quantos anos lá no Moinhos? Cinco anos. Será que a gente diz? A gente bota um zero junto, né, Sandra? Bota um três. 53 anos no Moinhos de Vento, não é pra qualquer um, né? É. A Sandra está na galeria Vila Rica, ali na rua... Na rua sem saída. Frederico Link, não é? No 2014. Bem na frente do banco, número 14, nós esperamos vocês pra aproveitar a liquidação da Sandra Tese com peças, assim, gente, que duram uma vida inteira. Isso vai até contra ela, porque as peças têm tanta qualidade... Que depois... Volta depois de ter... Tem muito tempo, né, Sandra? Depois volta ali por vários anos. Mas, olha, tem muita qualidade, a gente espera vocês lá. Tchau.